Graça saiu do estúdio pra dar um rolezinho no Saara e o povô foi a loucura! Tá calor aí, Rodrigo? Opa, quer dizer, Graça! Estrelando! Graça! Brite! Bahia! Maiko! E os papagaios de pirata! A beijoqueira sem freio! O diretor do povão! O vendedor de coelhinho! O Renan da produção! Sai do quadro, Renan! Piscio não, amor! Não sou baleira de trem pra ficar falando piscio pra mim, não! Eu quero te dar um beijo! É homem pra me dar beijo? Não quero! Não, não sou! Toma aí, você tá na frente da câmera! Tá filmando, tá filmando! Depois a gente faz a foto! Tudo bom? Daqui a pouco eu faço! Que eu tô aqui coisando, que eu tô procurando um negócio! Só um chantinho que eu tô vendo aqui, essa roupa que eu vou usar com meu marido! Só um chantinho, amor! Que mulher maluca! Mãe, é preço pra Bahia! Eu tô procurando! Meu Deus! Meu Deus, se machucou! Tudo bom? Ai, que machucou! Vamos andar! Vamos andar, vamos andar, amor! Olha só! A gente precisamos fazer as roupas pra poupar as coisas! Pra que você agora fica tirando foto, senão a gente não poupa as coisas! Tem que fazer 10 minutos, filha! Isso tudo? É, porra! Fala com o povo lá atrás! Fala com o povo lá atrás! Fala o que que eu devo falar com ele? Tem que falar mais que as pessoas! Fala com o povo brasileiro ali, ó! Fala com as pessoas! Fala com as pessoas! Fala com o povo! Fala com o povo brasileiro! Fala com o povo! Fala com o povo! Fala com o povo brasileiro! Aqui, amor, a gente vai lá! Tu não usa a tua esfirra? Dá seu cabelo, né? Dá seu cabelo! Quem que? Não tá no cabelo lá! Você acabou de falar! Ai, eu tô curioso! Oh! Olha a boia! Olha! Ah não, é fiô! Ah não, é rufruzzi! Ai, quanto conteúdo que você propôs! Três passinhos da autêntica! Mãe, é! Ai, quase que eu caio! Você tá! Mãe! Agora eu não vou fazer selfie! Você, desde que hora a gente tá, amor? Vai fazer sim! O Marco começou! E eu ignorei ele! Só fez foto! De quem é esse carrinho aqui? Meu dente é bonitão! De quem é esse carrinho? De quem é esse carrinho? Vai te matar, Rodrigo! Já vai passear no carrinho! A próxima que tiver um amaraço! O Rodrigo for, eu não vou! Olha aí a Páscoa! A Páscoa tá chegando! A gente tá vendendo coelhos! E tá vendendo uma cenoura pra botar dentro do coelho! Eu não tenho ideia pra fazer porra nenhuma! Eu não tô aqui na... Ah não, deixa! Tchau, obrigada! Agora que eu vi a barriga dele! Que delícia! Valeu gente! Abraço pra vocês! Obrigada! Obrigada! Valeu! Obrigada! Ninguém quer aplaudir! Obrigada! Pô, pro sex shop, amor! Vamos agora pro sex shop! Vamos pra um lugar que tem ar condicionado! Vai rum! Vai rum o sex shop! Olha, tu não me deixe! Tu não me deixe! Hummm! Ih, tá bem! Tô cativa já esse chinelo! Já tô vendendo na rua! Tá legal o negócio! Ai, a sorte que eu na rua fico brincalhona! É! Desculpa! Mãe! Mãe! Oi! Tô com fome! Já tá com fome! Tô com fome! Eu só quero te falar que eu não vou dar mole, porque hoje, caiu na minha raia! É clown! Eu tô safada! Mãe! Tô na rua! Ai, eu tô misturando as pessoas! A gente já matou a história, né? Não! Não tem falta! Segui! Vamos, vamos! Ah, vamos pra ler a três! Agora não! Mãe, cachorro! Isso! Que barriga linda! Parece sem camisa, porra! Delícia! Vai, Renan! Vai, Renan! Vai, Renan! Vai, Renan! Vai, Renan! Sai, Renan! Sai, Renan! Gostoso! Tira na camisa! Acupado! Que delícia! Ê, tesão! Posso fazer... Na tua barriga? Não! Deixa! Faz! Eu sentei, eu sentei no colo do homem, tu pegou isso? Colo? Queridão! Algum segurança pra carregar o Rodrigo lá pra dentro? Isso! Porra, povo! Filha da uma puta! O negócio não caiu! Não tenho nojo! O que foi? Bateu a água do pomo na minha mão! Gente, pomo! Só um chantinho! Não gosto de pomo, não gosto de rola, não gosto de nada disso! Olha aí, olha aí! Ai! Ela falou que que é isso, bonitinho, olhando pra graça! A mulher! Ela falou assim, Aliana! Cala de novo, Aliana! Falando pra graça! Isso é a prova de que a gente é igual e ela me chama de feia! Ai, eu acho que a gente tá precisando trocar o colchão, hein! Não vai poder trocar o colchão por cada marca! Ai, eu preciso! Ai, mãe, vamos voltar de ***! Ai, pelo amor de Deus! Não vou voltar de ***! Não vou voltar de ***! Pode, táxi! Não pode falar ***! Não! Não! Marca! Tá isso aí! Abre! Até tu, Maicon! Quero pegar chinelo pra mim! Vamos, Marco! Vamos também! Ah, pra mim já deu erro! Ai, foda! Tchau! Tchau! Pra mim também já deu erro! Tchau! Pra mim também!